Com as informações que recebemos da CHESF, de que o Rio São Francisco vai subir a cada dois dias 500 metros cúbicos por segundo, chegando até o dia 24 a 4 mil metros cúbicos por segundo, nos reunimos hoje aqui na Prefeitura com os secretários das Secretarias de Infraestrutura, secretarias mais estruturantes, com o comandante da Polícia Militar, com o comandante do Corpo de Bombeiros e com a Defesa Civil para tomarmos algumas providências preventivas em função da cheia que deve acontecer aqui no Baixo São Francisco. O momento não é de alarde ainda, mas algumas medidas preventivas precisam ser tomadas. Nós vamos tomar com essa comissão que criamos hoje e vamos manter sempre a população informada, já que essa cheia vai acontecer aos poucos até o dia 24, chegando ao limite de 4 mil metros cúbicos por segundo. É importante a população ribeirinha, a população que mora mais próxima das margens, a população que habitam as ilhas, tomarem aquelas providências necessárias, inclusive com retirada de animais em pontos mais baixos, e contará sempre com o apoio da Prefeitura para essa prevenção contra essa possibilidade de cheia que vai acontecer aqui no Baixo São Francisco.